Oi pessoal, voltei pra mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje é o Arrume-se Comigo. Na verdade ia ser só mais um vídeo fazendo a maquiagem pra outro vídeo, mas eu vou ter que sair, então vou fazer o Arrume-se Comigo. Eu vou fazer a parte da pele e volto pra fazer o resto. Ah gente, lembrando que segunda-feira eu não tenho vídeo, porque eu acabei emendando o feriado, mas não gravei. Enfim, eu tenho que criar um pouco de vergonha na cara, porque eu não gravei vídeo quarta, não tinha visto pra quarta, nem sexta, nem segunda. Eu tenho que enfriar a bela na cara assim. Enfim, né? Um pouco de alta com o braço, mas enfim, é isso. Eu vou gravar outro vídeo, então vou começar a gravar no outro vídeo e volto pra fazer o resto desse. E é isso. Bom gente, voltando aqui, fiz aqui a pele, bora lá. Vou usar esse contorno aqui, que é esse cinza. Ele é, na verdade é um frio. Acho que é frio. Enfim, acho que é quente, né? Enfim, vamos lá. Vou botando aqui e vou fazendo gestos circulares, tá? Faz o ponto. Como eu precisar, eu vou fazer o meu ponto. E aí, se você quiser, você pode subir um pouco, vai da segunda ceia. Eu vou subir um pouco, porque o meu olho é muito pequeno. E se dá um bate, que eu vou olhar um pouco melhor. Gente, como é que foi o periador aí pra vocês? Vocês saíam bastante? Viajou? A praia? O meu periador foi em casa, mãe. Não sei o que eu tenho. E aí, é só de sábado, porque foi pro aniversário. Foi um tio do meu time, então. Nada de mais. Aí, foi isso. É só de sábado. eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui, né? E aí, eu tenho aqui, né? Peguei outro pincel Vou pegar essa sombra aqui Vamos arrumar um mais E isso vai se fechando No fim acho que é mais como essa que está fechando aqui Tem que ser mais escuro Fui e boto aqui Mas esse aqui a gente só vai levar até o côncavo, tá? Vou colocar um pincel É essa linhazinha aqui Que é o meu, eu sou meio Nordiática Mas eu sou totalmente brasileira Aí Não é tão marcado, mas Todo mundo tem Boto aqui Ok Vai para a minha Vamos lá. Vamos botar com a primeira piscela, só tá sujo não porque tem mais sombra. Vamos lá, vamos lá. E pronto, é só isso. Agora a gente vai pegar outro rizel. Cadê? Eu acho que caiu já, ó. Bom, minha gente, voltando, achei o pincel aqui. O meu tá um pouco limpo, é um pouco sujo, mas se estiver limpo é melhor. É pra tá sujo, já tá limpo. Vou pegar essa sombra. Eu espero. Agora a respeito, quer saber. Boa, acho que eu espero. Tinha pegado aqui. Aí fazer tipo o delineado, tá? Não sei se você tá ouvindo. Agora vamos pegar o tapo e se eu não precisar. Hoje por aqui também é apagado, né, puxou? Vamos lá, vamos lá, vai, 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 vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto, já lavou o outro olho. Pronto, já lavou o outro olho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Pronto, minha gente, fica assim, vocês podem fazer a parte de baixo com o marrom, segundo marrom, mas eu não vou fazer porque o meu olho é muito pequeno, então vai fechar, mas eu não gosto muito, mas fica legal. Daí, vocês podem também botar os cílios, eu não vou botar os cílios, eu vou botar apenas uma máscara, assim, tá? Oh! Oh! Pronto, agora, vocês veem que eu não vou, só que eu ainda vou comer, né? Então, eu não posso deixar, tá? Eu ia passar o gloss, mas aí eu não vou passar. Já fica muito sem gloss, assim. E é isso, gente, depois eu passo o batom. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Tipo assim, bem lindinho, bem lindinho. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o like, se inscreve lá nas redes sociais, me segue lá nas redes sociais. E se inscreve aí, gente, pra me ajudar, por favor. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou... E beijão, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!